Música Hoje no quadro Conversa com o Pesquisador, você vai conhecer o professor doutor José Afonso Porto Carreiro, da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da UFMT, e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas e de Tecnologias Indígenas, o Tecnói Índia. Durante sua pesquisa, ele visitou 28 aldeias de 10 povos diferentes no estado de Mato Grosso, para observar a relação que cada povo tinha com a sua habitação e até mesmo recuperar a memória de muitas dessas tribos. Agora, saiba mais e fique por dentro do Núcleo Tecnói Índia da UFMT. Nós iniciamos esse trabalho sob a coordenação da professora Maria Fátima Roberto e desenvolvemos uma pesquisa contratados pela Funasa. Vamos para campo produzir a pesquisa que tinha como fundamento apresentar uma proposta de CASAI, que é uma casa de saúde indígena, que é um centro que recebe os indígenas que vêm para a cidade passar por algum tipo de tratamento hospitalar, algum tipo de internação, e recebe o apoio nessa casa, onde ele encontra pessoas que falam a sua própria língua. Esse trabalho foi executado e foi entregue para a Funasa, e depois disso nós nos reunimos aqui na universidade, a professora Fátima e eu resolvemos fundar, dar continuidade àquele trabalho que nós havíamos iniciado com a pesquisa, e criamos aqui o Núcleo Tecnói Índia nesse espaço que foi construído como um protótipo de uma habitação baseada nos desenhos característicos dos diversos povos indígenas. No desenvolvimento da pesquisa, produzimos maquetes, que a gente pode ver aqui, maquetes de algumas dessas casas que serviram de fundamento para que nós pudéssemos estabelecer uma espécie assim de arquétipo do que seria uma casa que pudesse ter dentro do seu desenho um pouco de cada povo. As casas dos povos indígenas, de uma maneira geral, são muito confortáveis e adequadas para aquelas condições que eles habitavam e que habitam. Muitos deles moram nessas aldeias, nessas construções extremamente adequadas para as nossas condições de clima e de materiais disponíveis. Então é por isso que nós chamamos que essa maneira de construir se conforma com uma tecnologia, uma tecnologia apropriada. Essas casas e essas aldeias eram mutantes, elas mudavam muito de lugar. E esse tipo de construção tinha que ser algo que pudesse atender a essas peculiaridades do modo de vida de cada povo. Esse é o desenho do nosso protótipo, o protótipo que deu origem a essa construção aqui do núcleo Tecnoíndia. Então a gente pode perceber aqui que ela tem as características básicas das casas que tem aquela com desenho com formato ogival, que é a característica principal das casas indígenas no Brasil. E todas têm a cobertura de palha. A rogiva é uma figura formada por dois arcos iguais que se encontram na parte superior. O desenho exemplifica três formas de ogivas. Aqui foi uma maquete levada para as aldeias na segunda viagem nossa. Na primeira nós fomos coletar as informações. Depois que nós tivemos aqui um trabalho de escritório, voltamos para as aldeias com a maquete. Essa maquete viajou pelo Singu, viajou pelo Mato Grosso todo e recebeu críticas e sugestões, comentários de cada povo para se incorporar finalmente nesse projeto, nesse espaço do núcleo Tecnoíndia. Então a gente pode perceber aqui que a utilização da estrutura metálica, que substituiu aqui a madeira, e uma cobertura de alumínio, que é um sanduíche de matéria termoacústica, que nós chamamos. Ela tem um recheio de isopor e sobre ela é colocada uma treliça de madeira, que faz um papel de sombreamento e de refrigerar, como se fosse realmente um radiador da casa aqui. Então ela não permite que essa telha esquente, para tentar chegar naquele princípio das casas indígenas, que são várias camadas de palha. E essa palha a gente pode dizer que a casa indígena respira. Tem uma característica diferente já um pouco, muito semelhante à casa Miki, mas cada povo tem um desenho diferenciado. Os materiais são muito parecidos. Uma vez é o buriti que cobre a palha, outra vez é o babassu, ou pode ser um outro tipo de palma, mas a madeira e a palha são utilizados em todas as casas indígenas. O que diferencia é o desenho, é o ângulo do desenho, da cobertura, que nesse caso aqui da Irancha é bem interessante, porque ele tem esse lado abobadado e aqui tem uma cobertura plana, ela é inclinada, mas é plana, diferente dessa aqui que já tem um protótipo, que tem um arco, que faz um arco. A diferença da Miki para essa é a disposição das ripas, da cobertura que são mais espaçadas. É uma diferença sutil, a casa é muito parecida. O que é uma casa bastante interessante, muito simples, um desenho assim que cumpria uma função de abrigo, que funcionava tanto durante a estação da seca quanto a estação das chuvas. Ela se movimentava durante essas estações. É o povo que habitava aqui na região de Cuiabá. Esta é uma casa das mais tradicionais, das mais antigas, que nós tivemos conhecimento e ela praticamente resume todo o desenho das casas indígenas do Brasil todo, não só de Mato Grosso, mas ela incorpora muitas coisas. Ela tem os acessos nas extremidades e uma estrutura, que nós chamamos de estrutura principal, que são essas estruturas de madeira de lei aqui dentro, que pode ser aroeira ou uma madeira, de qualquer forma, uma madeira que dure bastante, e uma estrutura secundária, que é a estrutura da cobertura, onde a palha vai ser colocada, onde as camadas de palha vão se ajustar. Também nós temos aqui esses pequenos pontaletes que fazem com que a madeira, que é essa madeira utilizada para fazer essa curvatura, que o nome dela é quare-quare, que ela possa fazer essa curva e dando esse desenho bem característico da casa Pareci. Tem essa característica, de um lado uma superfície plana, inclinada, plana, e do outro lado a superfície curva, uma mistura de duas vertentes do desenho das casas indígenas. E essa tapagem, que pode ser retirada, que pode proteger numa situação de chuva, de vento, ou pode ser retirada para as pessoas terem uma circulação mais livre, ou à noite, para a proteção dos animais, enfim. É uma característica própria, é a única casa indígena que tem essa figura da tapagem. Essa casa chegava a ter oito metros de altura. Essa aqui, especialmente, é a maquete de uma casa de festa. Ela tem apenas uma porta localizada aqui. Geralmente, todas as casas têm sempre duas portas de entrada. Uma que dá para o pátio da aldeia, que é uma porta mais social, vamos dizer assim, que é uma característica de todas as casas indígenas. E uma outra que daria para o pátio, para a área externa, como se fosse uma porta de serviço, onde fica próximo de um lugar onde você está fazendo a cocção, está cozinhando alimentos, enfim. É uma entrada que quem chega, normalmente, do campo, de uma pescaria, entra por aqui. Se é uma pescaria interessante, ele vem. Se ele trouxe bastante coisa, se é uma coisa mais festiva, ou um convidado, aí entra por essa porta social. Mas ela é uma casa interessante. A cobertura dela é feita com buriti, então ela tem um desenho, assim, pontudo, bastante aerodinômico, bastante característico. Hoje, nós temos a possibilidade de cruzar esse desenho ancestral, esse desenho vernacular, com o que nós temos de mais moderno na construção civil no país. Esses exemplos podem nos dar, hoje, uma via de mão dupla. Nós sempre levamos o que nós achávamos que era a nossa tecnologia para as aldeias. Hoje, nós podemos beber dessa água também no sentido inverso, quer dizer, trazer esse desenho, essa tecnologia de construção e influenciar no desenho na cidade. Nós temos alguns exemplos já aqui. Talvez o mais antigo aqui na universidade seja a sede da Dofmat, que é um desenho que tem uma referência na Casa Chavante, mas nós temos um desenho bem recente agora, uma construção bem recente, que é a sede do Centro Sebrae de Sustentabilidade, é um prédio super moderno. É um prédio que tem a característica de um desenho de raiz da nossa região. Essa busca de fazer um desenho que possa conviver com a cidade contemporânea e que possa trazer para nós informações desses povos, é um dos resultados que o Tecnoíndia apresenta. Para saber mais sobre a pesquisa do professor Porto Carreiro, acesse www.nucleotecnoindia.com. O FMT.ciência de hoje fica por aqui. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma